O Saber Direito desta semana é sobre direitos dos trabalhadores e dumping social. Trata dos direitos na Constituição Federal, remuneração e salário, jornada de trabalho, intervalos para descanso, dumping social e principais decisões. A professora é a advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Eu me chamo Vivian Teodoro. Estamos trabalhando esta semana alguns temas específicos do direito do trabalho. Na primeira aula, nós fizemos uma abordagem histórica de como se deu a construção dos direitos trabalhistas. Fizemos um aparato geral, desde a época da Revolução Industrial até chegarmos à Constituição Federal de 1988 e às legislações mais modernas, mais recentes. Na segunda aula, nós tratamos do tema referente à remuneração e salário. E ali, nós fizemos algumas observações em relação à diferença das duas nomenclaturas. Nós falamos do que vem a ser salário e utilidade. Fizemos algumas pequenas abordagens a respeito da equiparação salarial, quais os seus caracterizadores, o que precisa ser identificado para que possa ser solicitada uma equiparação salarial. E nós iniciamos a aula de hoje falando de outro direito específico, previsto também na Constituição Federal, mas que é bastante discutido também dentro da própria CLT e que nós temos uma infinidade de súmulas, de OJs, de normas que se relacionam com esse tema. Qual é ele, gente? Jornada de trabalho. A respeito desse tema, nós veremos algumas observações específicas. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o tema vem regulamentado pela própria Constituição Federal. No artigo 7º da Constituição Federal, vem estabelecido a jornada de trabalho padrão. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, estabelece uma jornada padrão de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. A Constituição Federal, no artigo 7º, deixa eu só encontrar para vocês aqui, diz assim, São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 13, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, olha só, gente, a própria Constituição estabeleceu uma jornada. Uma jornada padrão de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. É certo que o texto constitucional, ele não é engessado, tá? Essa não é a única jornada que existe. O próprio texto constitucional fala daqueles trabalhadores que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. E aí estabelece a jornada de 6 horas, existem outras normas que falam das jornadas por escalas, as famosas escalas de 12 por 36. Então, a própria Constituição trouxe, não só a Constituição, mas a CLT e outros instrumentos normativos, outras modalidades de jornada. Mas a jornada padrão, a que a gente tem como regra aí no direito do trabalho, é essa jornada de, no máximo, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Observe que a própria Constituição diz que pode haver variação desde que é autorizado por acordo ou convenção coletiva. A gente ainda vai falar um pouquinho disso mais adiante, principalmente quando a gente for falar das sobrejornadas, né? De qual é o período em que um trabalhador pode efetuar de hora extra, até quanto isso pode ser permitido. Então, vejamos. Primeiro, a gente precisa saber o que é jornada de trabalho, tá? Jornada de trabalho não é a mesma coisa que horário de trabalho. Jornada de trabalho, para quem quiser anotar um conceito, é o lapso, é o lapso de tempo diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador para lhe prestar serviços em decorrência do contrato de trabalho. Então, vejam só, é o lapso de tempo que eu estou à disposição do empregador. Isso é a minha jornada de trabalho. E por que eu disse que não é a mesma coisa que horário de trabalho? Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa em que o horário de trabalho dela é de 8 às 18. O horário de trabalho é de 8 às 18. Se vocês observarem, isso dá 10 horas. Essa jornada é permitida? Se vocês observarem o que eu acabei de ler da Constituição, a Constituição diz que a jornada é de 8 horas diárias. Então, normalmente, quem trabalha de 8 às 18, e a gente vai ver isso na aula que fala dos intervalos, vai ter quantas horas de intervalo? Duas horas. Esse intervalo de duas horas para repouso, ele não computa na jornada de trabalho. Então, a jornada em si, ela é de 8 horas. Em que pese o horário de trabalho dele compreender de 8 às 18. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Horário de trabalho é uma coisa, jornada de trabalho é outra. Então, eu trabalho de 8 às 19. Aqui, se vocês observarem, a gente já começa a esbarrar um problema, que a gente vai ver mais à frente, da sobrejornada. Porque, ainda que eu tenha duas horas de almoço, observem que eu estou fazendo uma hora a mais do que o limite máximo de 8 horas que é permitido. Então, tem que ter cuidado com isso, para a gente não fazer confusão nesses dois institutos. Então, eles integram aí a jornada de trabalho alguns intervalos, mas não são todos os intervalos que são considerados como intervalos remunerados. Certo? Então, a primeira observação que a gente precisa fazer é que jornada de trabalho é diferente de horário de trabalho. Então, para quem quiser anotar, jornada é o lapso de tempo em que eu estou à disposição do empregador. Horário de trabalho é o tempo compreendido entre a hora que eu entro no trabalho até a hora que eu saio, que eu encerro as minhas atividades. Há que se observar aí, então, gente, que esse trabalhador que está de 8 às 18 tem que ter duas horas de intervalo. Mas eu vou deixar para falar de forma bem cuidadosa com vocês quando a gente estiver trabalhando efetivamente os períodos de intervalo, os períodos de descanso, que a gente vai ver o que são intervalos intra-jornada, intervalos inter-jornada, intervalos específicos dentro de uma jornada de trabalho e entre uma jornada e outra do empregado. O que a gente tem em relação ao controle da jornada de trabalho? Eu falei para vocês da questão do horário e da jornada. Como que eu sei se efetivamente esse empregado está cumprindo a jornada de trabalho? Como que eu sei se essa jornada está sendo estabelecida? Olha o que diz o artigo 74 da CLT. O horário do trabalho constará do quadro organizado conforme o modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Hoje é o Ministério do Trabalho e Emprego, porque a CLT é de 1943. E fixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminado no caso de não ser horário único para todos os empregados de uma mesma sessão. Parágrafo 2º. Atenção ao parágrafo 2º. Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Então, o que o artigo está dizendo? Esse controle da jornada de trabalho demanda uma obrigação do empregador. Quem controla isso não é o próprio empregado. O empregador, principalmente pelo texto da CLT, aquela empresa, aquele empregador que tiver mais de 10 empregados, é obrigado a manter o controle do registro de frequência de seus empregados. Por que isso é necessário? Isso decorre do que a gente chama de poder diretivo. É o poder de fiscalização que o empregador tem. Até para que ele controle se haverá ou não o exercício do trabalho em sobrejornada. O exercício de horas extras. A atividade do empregado em horas extras, ele precisa ter o controle da jornada. Porque senão, não há como aferir se esse trabalhador, de fato, exerceu ou não algum período em hora extra. Então, a gente tem o que a gente chama de jornadas controladas. O que é jornada controlada? É o tempo de trabalho prestado pelo empregado e controlado pelo empregador. Então, eu chego na empresa às 8. O que eu tenho que fazer, gente? Assinar a folhinha de ponto. Essa minha jornada, ela vai ser controlada pelo meu empregador. O meu empregador, ele tem controle, através do seu poder diretivo, do seu poder fiscalizador, de manter o controle sobre a jornada que, efetivamente, eu estou exercendo dentro da empresa. Tá? É o que está ali no artigo 74, parágrafo 2º. Gente, não significa dizer, portanto, não significa dizer que a empresa que conste com menos de 10 empregados não precise fiscalizar. Não significa dizer que, porque eu tenho menos de 10 empregados, eu não preciso fiscalizar se meu empregado não está fazendo hora extra. Não é isso. Acontece o quê? Numa ação judicial, se eu tenho uma empresa e eu possuo mais de 10 empregados, a gente tem o que se chama de ônus da prova. Se eu tenho mais de 10 empregados, a legislação determina que o controle tem que ser feito por mim. Numa futura ação judicial, se eu não realizei o controle e o meu empregado alegou na sua petição inicial, na sua reclamação trabalhista, que exerceu as horas extras, quem tem o ônus de provar que ele não exerceu sou eu. Então, por isso, eu tenho que manter os cartões atualizados. É importante a gente lembrar que esse cartão não pode ser britânico. A gente chama de cartão britânico, aquele cartão que é exatamente igual. Todos os dias ele está preenchido. 8, 18, 8, 18, 8, 18. Por que esse cartão não é aceito? Porque ninguém, nenhum ser humano no mundo, entra exatamente 8 e sai exatamente 18 do trabalho. Sem qualquer variação de minuto ou de segundo que seja. Então, ele não vale como meio de prova. A Justiça do Trabalho não entende que esse cartão é capaz de comprovar, de fato, se aquela jornada foi realmente exercida. É exatamente isso, gente, que diz a súmula 338 do TST. Vejam só. Jornada de trabalho, registro, ônus da prova. Inciso 1. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que foi esse que nós lemos. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes, que é o que eu chamei de cartão britânico, são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desencubir. Nós temos uma pergunta de um estudante. Todo empregado possui controle de jornada? Assim como nós temos as chamadas jornadas controladas, que seguem a regra, né? A questão do registro de frequência, como eu li aqui o artigo com vocês, como eu li a súmula, nós temos aquilo que nós chamamos de jornadas não controladas. Essas jornadas não controladas, elas estão dispostas no artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, vai disciplinar algumas questõezinhas referentes a isso para a gente. Essas jornadas não controladas, o artigo 62 vai dizer assim, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de trabalho, de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados, e dois, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Esses empregados ou que trabalham em atividades externas ou que exercem cargos, chamados cargos de gestão, não possuem controle de jornada. Em relação a esses previstos no inciso 2 do artigo 62, os gerentes ou os assim equiparados que exercem cargo de gestão, a gente tem uma peculiaridade. Eles precisam receber uma gratificação, uma gratificação pela função exercida, que tem que ser em um percentual de 40% em relação ao salário base, em relação ao salário que os demais funcionários recebem ali, que trabalham na mesma função parecida, né? Para que eles não tenham o controle de jornada, tá? Mas eles ficam em regra à disposição. Eles não têm realização de horas extras, eles não têm assinatura de ponto, nem o ponto manual, nem registro de ponto eletrônico, tá? É uma, digamos, permissão que a CLT dá a esse empregador de não controlar a jornada e a esse empregado de não ter sua jornada controlada, mas em contrapartida ele precisa ser remunerado por isso. Ele precisa receber essa gratificação, chamada gratificação de função, para que ele não tenha aí sua jornada controlada. Então, alguns exemplos. Quando a gente fala da atividade externa incompatível com a fixação, a gente tem o vendedor viajante ou o trabalhador em domicílio, tá? Antigamente era mais comum. Eu me lembro ainda, eu era pequena, mas tinha muita venda de livro. Venda de livro em casa, né? Venda de produtos, venda de jogos nas escolas. Esses vendedores externos, hoje, com a globalização, com a existência da internet, já não é tão comum a gente ver isso, mas ainda existe. Por exemplo, pessoas que trabalham com ofertas de determinados produtos, planos de saúde, seguros de carro, esses vendedores, normalmente, eles trabalham em atividades externas. Então, não tem como o empregador conseguir fiscalizar a atividade que está sendo exercida. O horário que ele atende um cliente, o horário que ele chega no atendimento, o horário que ele sai do atendimento. Então, não é possível que o empregador mantenha, de forma cronológica e de forma periódica, o controle da jornada desses empregados. Então, nesse caso, não tem como exercer esse controle, porque seria incompatível até com a própria atividade que ele exerce. E dois aí, os gerentes com poderes de gestão. Que aí eu já falei, os equiparados, né? Coordenadores, gerentes, aqueles que exercem cargos de gestão, diretores de empresa. Esses empregados, normalmente, eles ficam à disposição do empregador, né? Então, às vezes, tem uma reunião que tem que acontecer à noite. Ou, às vezes, tem uma outra atividade que tem que ser exercida, você vai ter hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, em razão disso, eles são remunerados com um percentual. Um percentual chamado gratificação de função. E aí, eles não precisam ter as suas jornadas controladas. Certo, gente? Espero que eu tenha respondido aí a perguntinha de vocês. E, dando continuidade aqui, a gente tem algumas limitações. Limitações a essas jornadas de trabalho. Que limitações seriam essas, gente? A gente já viu que a jornada normal é de 44 horas semanais ou de 8 horas diárias. Quando a gente fala em limitação, seria um limite máximo em que esse empregado pode trabalhar. Primeiro, por quê? Porque a gente entende que o trabalho em sobrejornada, a doutrina, a legislação entende que o trabalho em sobrejornada, ele é prejudicial à saúde física e mental do trabalhador. Tanto é que existem os chamados períodos de descanso, que é tema da nossa próxima aula. Justamente, visando proteger o trabalhador, visando proteger o empregado, existem regras de limitação dessas jornadas. Então, o tempo trabalhado, além dessa jornada, padrão, é chamado de hora extra. É chamado de tempo em sobrejornada. Não é que ele seja proibido, gente. A gente precisa também fazer essa referência. O trabalho em sobrejornada, ele é lícito, desde que ele não ultrapasse aquele limite do razoável. Aquele limite que a legislação entende que não vai oferecer riscos sérios à saúde do trabalhador, à saúde do empregado. Então, tanto a CLT quanto a Constituição oferecem possibilidades de acordos de prorrogação dessa jornada. Normalmente, esses acordos acontecem como? Através do direito coletivo. A gente já falou um pouquinho dele, né? Eu falei que a questão das convenções, dos acordos coletivos, quando a gente falou lá do salário, salário normativo. E, mais uma vez, eles aparecem aqui. Então, eu tenho um determinado sindicato. Por exemplo, indústria... Indústria não, vamos lá. Sindicato do comércio. Comércio é uma área que, por vezes, precisa do trabalhador fazer sobrejornada, trabalhar em sobrejornada, principalmente época de final de ano, época próxima a datas comemorativas. Então, o que se faz? Através de acordos e convenções coletivas, se estabelece a possibilidade do trabalhador exercer uma sobrejornada. Agora, o que é importante a gente lembrar? Que, a respeito dessa sobrejornada, a Constituição estabelece que ela não deve exceder duas horas. Então, que a jornada total não deve ser superior a dez horas dia. Então, a gente tem uma previsão ali de oito horas, e aí a Constituição estabelece que ela, que o limite razoável seria de até duas horas extras dia. Observem, gente, tem que ter acordo ou convenção coletiva. Pode ser também contratual entre mim e meu empregador? Pode. O que não pode ser é prévio, é pré-contratual. No momento de eu assinar o contrato de trabalho, já estar estabelecido nesse contrato de trabalho que haverá, desculpa, que haverá a realização desse trabalho em sobrejornada. Isso não pode acontecer, tá? Eu não posso já ser contratada numa empresa sabendo que, habitualmente, eu vou ter que exercer horas extras. Isso não pode, tá? Agora, comecei a trabalhar. Ao longo do meu contrato de trabalho, surgiu a necessidade da realização de horas extras, isso pode ser pactuado entre meu e meu empregador. Qual é a decorrência desse exercício de trabalho em sobrejornada? É simplesmente trabalhar em sobrejornada? Não, gente. O trabalho em sobrejornada, ele implica a remuneração por esse trabalho. Então, o trabalho realizado em sobrejornada, ele implica que a hora trabalhada seja remunerada, além da remuneração normal, em mais 50%. Então, ele ganha o valor da hora normal, acrescida ainda de 50% sobre o valor daquela hora. Para tentar compensar o exercício do trabalho nessa jornada extrapolada, tá? Então, a ideia aí é de compensação mesmo. Compensar para que o exercício dessa jornada seja um pouco menos penoso. Eu já vou trabalhar mais, então, eu também vou ser remunerada a mais. E não só o valor normal que minha hora vale. Então, se eu trabalho 8 horas, eu pego meu salário, eu vou dividir, eu vou achar o valor de uma hora minha de trabalho. Se eu trabalho em horas extras, se eu realizo horas extras, essa minha hora extra trabalhada, ela vai valer o valor da minha hora normal, acrescida de um percentual de 50%. Tá? E vamos lá, se essas horas são habituais, se durante muito tempo, mais de um ano, dois anos, eu realizo horas extras. Tá? Que não é para ser. Isso é um contrassenso, na verdade. Porque se a Constituição, a CLT, as normas trabalhistas prevêem uma carga horária máxima de 8 horas, é porque algum estudo tem em que se verifica que esse é o período saudável que um trabalhador pode exercer sua jornada. Porém, vamos lá, existem casos em que acontece. Então, de maneira habitual, eu realizo minha jornada em sobrejornada. e de repente o meu empregador rompe. Isso pode acontecer, gente? Como que ficaria o trabalhador nesse caso? Como que a gente faz? Então, eu tenho um empregado que habitualmente exerce jornadas extrapoladas, jornadas em horas extras. Primeira coisa que a gente precisa identificar, essa hora extra começa a integralizar o valor da sua remuneração. E integralizando o valor da sua remuneração, passa a fazer parte do cálculo de todas as suas verbas. Então, se eu vou calcular férias, 13º, aviso prévio, descanso semanal remunerado, todas as verbas trabalhistas serão calculadas, tendo como base de cálculo o somatório da remuneração com o valor das horas extras habituais. Isso integraliza o salário. E se o empregador, de forma abrupta, ou organizou os seus quadros de carreira, organizou, contratou mais empregados, não tem mais a necessidade da realização das horas extras por parte daquele empregado, mas há mais de um ano, dois anos, ele realiza de forma habitual essas horas. Pode interromper e retirar esse empregado desse regime de horas? Se a gente fizer uma análise de medicina e segurança do trabalho, seria um benefício para o trabalhador, correto? Porque eu estaria retirando dele a necessidade de trabalho em sobrejornada. Porém, quando a gente traz para o mundo real, a gente faz a inferência de que esse trabalhador já conta com aquele dinheiro, ele já conta com a realização daquele trabalho, ele já conta com o valor daquelas verbas, daqueles valores no salário dele. Então, a gente tem uma súmula, que é a súmula 291 do TST. A súmula 291 do TST fala a respeito da supressão e determina o pagamento de uma indenização. O que ela diz? Ela fala assim, A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação do serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares dos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, olha só, gente. Quem recebe hora extra habitual por mais de um ano e deixa de receber, vai receber uma indenização ao longo de um período, de um mês correspondente a cada ano ou fração de ano do período em que ele recebeu as horas extras, tá? A ideia aí mesmo é compensar o trabalhador pelo período que ele realizou e também pela projeção que ele já faz de recebimento desses valores para que ele possa se reorganizar. Nós temos a pergunta de um estudante. Vamos ouvir o que ele quer saber? Eu estou falando aqui desde o iniciozinho da aula que a regra da Constituição Federal é a jornada de oito horas, né? Não, gente. Não é todo trabalho, todo trabalhador que exerce essa jornada padrão. Vou chamar de jornada padrão. Não é todo empregado. Existem profissões regulamentadas que têm também jornadas de trabalho regulamentadas, tá? E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, jornalista. Jornalista é um tipo de empregado em que a sua legislação prevê a realização de uma jornada de cinco horas. Tá? Advogado. A jornada de trabalho do advogado é de 20 horas semanais. Então, existem vários empregados, várias categorias, várias profissões em que existem jornadas estabelecidas. Eu tenho alguns exemplos aqui para dar para vocês. Bancário, por exemplo, que é o exemplo mais comum que a gente tem. A jornada é de seis horas, tá? Bancário, até em razão da utilização muito frequente de computador, por critérios de medicina e segurança do trabalho, a jornada permitida é de seis horas. Tá? Então, bancário, seis horas. Jornalista, cinco horas. Advogado, quatro horas de dia ou 20 horas semanais, tá? Isso está onde? Está no artigo 20 da lei 8.906 de 1994, tá? Que é o Estatuto da OAB. Engenheiros e médicos, a jornada é de oito horas diárias. Operador cinematográfico, a jornada é de seis horas diárias. Então, existem várias categorias de profissionais que existem em jornadas menores, menores do que as oito horas. Mas, observem que são menores. A gente dificilmente tem jornadas superiores. A não ser jornadas, por exemplo, na área de segurança pública, né? Na área de segurança, na área de transporte. Alguns a gente tem de jornadas por escalas. Então, são jornadas de 12 horas diárias, diretas. Mas aí, também, o intervalo é maior. A gente vai ver quando a gente falar dos períodos de descanso. O intervalo é de 36 horas. que, se ele trabalha num período maior, ele precisa, também, de um período maior para a sua reabilitação. Certo? Então, é isso. Nem todo trabalhador exerce jornada de oito horas. Existem profissões específicas que têm jornadas diferenciadas. Além dessa jornada, padrão, que a gente tem de oito horas, a gente tem algumas peculiaridades, também, relacionadas ao que a gente chama de jornada noturna. A gente tem empregados que realizam toda a sua jornada de trabalho no período noturno. Isso é permitido, gente? É. Só que, para esses empregados, existe um outro tipo de adicional. A gente viu aqui que, se eu trabalho em sobrejornada, em jornada de horas extras, ele recebe um adicional de 50%. 50% calculado sobre o valor da hora normal. E, se ele trabalha em jornada noturna, a gente tem um percentual chamado de adicional noturno, que é um percentual de 20%, é um acréscimo de 20% a mais sobre o valor da hora normal. Quando eu falo de jornada noturna, ele está previsto ali, tanto na Constituição Federal, quanto na CLT. O próprio legislador entendeu que o trabalho realizado na hora noturna, ele é prejudicial para o trabalhador, se comparado ao trabalho realizado na hora diurna. Então, por critérios de saúde, a gente entende que o trabalho realizado à noite, ele é mais penoso, ele é mais sacrificante ao trabalhador. E aí, em razão disso, a gente tem duas benesses aí. Além do adicional, que eu já falei, a hora noturna, ela é reduzida. A gente chama de hora ficta. Então, se uma hora normal de relógio compreende 60 minutos, uma hora noturna compreende 52 minutos e 30 segundos. Então, se você fizer a conta, você vai observar que oito horas noturnas compreendem efetivamente a oito horas de relógio. Ou, desculpa, a sete horas de relógio. Então, repetindo, oito horas. Uma jornada de oito horas noturna, ela compreende efetivamente as sete horas de relógio. Por quê? Porque a hora noturna, ela equivale a efetivamente 52 minutos e 30 segundos. Isso é um benefício que se dá para aquela pessoa que trabalha na hora noturna. Porque o trabalho noturno, ele é mais desgastante, ele é mais penoso do que o trabalho diurno. Então, se você fizer essa continha, você vai ver que isso é em cálculo real, ainda que no contrato de trabalho esteja escrito oito horas, jornada de oito horas, ela corresponde a sete. Onde que está a previsão do que se reconhece como hora noturna? O que é a hora noturna? A hora noturna é aquela que se inicia às 22 horas de um dia e vai até às cinco horas do dia seguinte. Então, quem trabalha de 22 às cinco trabalha no que a gente chama de hora noturna. Isso está no artigo 73, parágrafo segundo da CLT. Observe que se eu entro às oito da noite e trabalho até às quatro da manhã, eu só vou ganhar o adicional das horas que compreenderem a partir das 22 horas. Então, de oito, ali, das 20 horas até às 22, eu ganho a hora normal. Eu não ganho o adicional noturno, eu não ganho o percentual de 20%. A partir de 22 horas até às quatro da manhã, eu ganho o adicional noturno. Ah, e se eu entrei às 22, tecnicamente eu vou trabalhar ali as minhas sete horas, né? E eu fiz uma hora extra, eu tive que trabalhar uma hora a mais. Nesse caso, quando a gente fala de prorrogação de jornada, de hora de sobrejornada, na hora noturna, o entendimento do tribunal, o entendimento do TST através de súmula é de que eu vou receber além do adicional de 50%, eu também vou receber o percentual de 20%. Eu também vou receber o acréscimo de 20%. Por que isso, gente? Porque entende-se que é uma prorrogação, uma continuidade da jornada, tá? Então, tem um limite, existe um limite justamente por se entender que é prejudicial à saúde do trabalhador, há um limite do quantitativo de horas que esse trabalhador pode realizar em jornada noturna. E se essa hora for estendida, se for realizada sobrejornada, a gente compensa e paga, remunera, além do adicional noturno, remunera o percentual de 50%, certo? Nós temos a pergunta de um estudante que quer saber um pouquinho mais sobre o assunto que nós estamos tratando. O que é repouso semanal remunerado? A pergunta do nosso estudante é em relação ao repouso semanal remunerado, também conhecido como descanso semanal remunerado ou popularmente reconhecido como folga. É aquele dia durante a semana em que o empregado tem para descansar, em que ele não trabalha, é um dia em que ele efetivamente não exerce sua jornada de trabalho, em que pese estar relacionado ao tema jornada de trabalho, o assunto será trabalhado com maior propriedade e com um pouco mais de cuidado no tema da nossa próxima aula, onde nós trabalharemos a respeito dos intervalos, dos intervalos, dos períodos de descanso. E o descanso semanal remunerado, o repouso semanal remunerado, ele é um exemplo dentre as modalidades de descanso que nós temos. contudo, o que seria esse repouso semanal remunerado? É um período de 24 horas em que o trabalhador fica sem trabalhar. A lei fala, observem, que a lei diz que o período é de 24 horas, e não de um dia. A gente ainda vai entender melhor o porquê dessa diferenciação, mas já adiantando um pouquinho, por que a gente diz isso? Para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, que a gente também já mencionou um pouquinho a respeito, a jornada de trabalho nem sempre vai se encerrar no término de um dia, por exemplo. Eu posso encerrar a minha jornada às 8 horas da manhã de um sábado, por exemplo. Então, o meu período de descanso semanal remunerado vai se iniciar a partir dali. E aí, eu vou contar 24 horas corridas a partir do momento em que se encerra a minha jornada. Então, nem sempre vai coincidir com um dia. E como eu trabalho em turnos ininterruptos, vocês vão observar no decorrer das nossas aulas que é possível que eu inicie uma nova jornada, por exemplo, às 19 horas ou às 18 horas e não efetivamente num dia, no período da manhã, 8 às 18, por exemplo. Então, para quem tem a jornada comum de 8 horas diárias, 8 às 18, em regra, esse intervalo, esse período de descanso do descanso semanal remunerado vai coincidir com o dia. E mais, a lei, a Constituição Federal diz que esse descanso semanal remunerado deve coincidir preferencialmente com o domingo, tá? Gravem isso. A Constituição fala em preferencialmente e não obrigatoriamente. Então, empresas que têm jornadas contínuas e que exercem labor também nos domingos devem fazer uma escala e organizar os seus empregados de acordo com essa escala para que a legislação principal diz que pelo menos a cada sete semanas coincida com o domingo. Mas tem instrução normativa que determina que seja a cada três semanas. Convenção coletiva ou acordo coletivo da categoria também pode determinar intervalos menores a cada dois finais de semana, a cada dois domingos, mas o fato é que não é obrigatório que esse intervalo seja concedido sempre aos domingos. Certinho? Respondida a pergunta, vamos retomar um pouquinho aqui o assunto que a gente trabalhava durante a aula. Essa aula de hoje a gente está trabalhando sobre jornada de trabalho com um foco bem específico naquilo que a gente chama de sobrejornada. Sobrejornada é o que? Hora extra. Então, a gente falava e a gente no decorrer da nossa aula tratou de pontos específicos em relação a essa hora extra. Então, como regra geral a gente viu que a hora extra ela não é ilegal, ela não é ilícita, ela é permitida desde que dentro dos ditames previstos em lei. A legislação, a Constituição Federal e a própria CLT autorizam o exercício do trabalho em sobrejornada desde que, como regra geral, não ultrapasse o período de duas horas diárias. Então, para aquele trabalhador que cumpre a jornada comum prevista na Constituição Federal de oito horas diárias, o ideal é que o regime de exercício em horas extras não ultrapasse dez horas diárias. A respeito disso, nós temos algumas observações para fazer. Primeiro, aquilo que a gente já falava no decorrer da nossa aula. Para que haja essa sobrejornada e que ela possa acontecer entre as partes, é necessário que haja aquilo que a gente determinou e que a gente falou aqui de acordo. Acordo entre as partes. Esse acordo pode ser individual entre o empregado e o empregador e esse acordo pode vir, pode decorrer de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho, que são instrumentos normativos que estão ligados ao direito coletivo, onde há participação dos sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto das empresas, tanto dos trabalhadores, dos empregados quanto dos empregadores. Então, a partir da atuação desses sindicatos, em que sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados, dos trabalhadores se reúnem, há a formação dessas normas, desses contratos, dessas convenções coletivas, desses acordos coletivos de trabalho. A partir de então, pode-se estabelecer que a prorrogação da jornada se dê nesse período de duas horas. Isso vai estar previsto aonde, gente? Lá no artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, lá no artigo 59, ele vai dizer que, mediante acordo escrito, individual ou coletivo, em número que não exceda a duas horas e que haja o pagamento da remuneração, como a gente também já falou, naquele percentual de no mínimo 50%, é permitida a prorrogação de jornada. Lembrando que a Constituição e a lei preveem um percentual mínimo, o que não significa que a convenção ou o acordo coletivo não possam prever para determinada categoria que esse percentual seja acima de 50%. Certinho? Eu falei para vocês também que a regra é que essa jornada seja de até 10 horas diárias. Mas será que é possível? Será que existe alguma forma, será que existe alguma autorização para que o trabalho em sobrejornada ultrapasse essa exceção de duas horas diárias? A gente já falou um pouquinho da súmula 291, que é outra questão, que fala da habitualidade do exercício dessas horas em sobrejornada e da retirada abrupta por parte do empregador desse direito. Então, e se é o... quando a gente fala nessa outra questão, o normal, o comum de acontecer é de se permitir que se estabeleça essa jornada em até duas horas, em que o total trabalhado seja até 10 horas diárias. Existe, gente, a possibilidade de essa jornada de trabalho ser cedido além das 10? Existe, tá? E para quem quiser anotar, isso vai estar lá no artigo 61, no caput e nos parágrafos primeiro e segundo da CLT. Então, repetindo, artigo 61, meia 1, caput, parágrafos primeiro e segundo da CLT, que vai dizer que em casos de força maior, a prorrogação será sem limite de horas, tá? Ou seja, a jornada poderá ser estendida pelo número de horas que sejam necessárias, sempre remunerando o empregador em todas as horas suplementares com adicional mínimo de 50%. Mas e como estabelecer o que que é necessário? Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente está aí se aproximando do carnaval. Quem trabalha na produção das fantasias? Quem trabalha na produção das fantasias está se aproximando da data da entrega e as fantasias não estão prontas. É necessário que elas estejam prontas em dia. Então, nesse caso, através de negociação, através de autorização prévia, pode-se estabelecer que, excepcionalmente, a jornada de trabalho seja superior ao limite previsto. Seja superior às oito diárias e seja, inclusive, superior àquele limite de duas horas extras diárias que a legislação já permite. Mas como que isso acontece? simplesmente entre as partes? Não. Nesse caso, para a jornada suplementar ser superior àquilo que já é previamente autorizado, precisa de uma autorização expressa do Ministério do Trabalho e precisa que o órgão seja informado com antecedência de dez dias. Então, dez dias antes da necessidade de realização das horas extras, o Ministério do Trabalho e Emprego precisa ser informado de que ela irá acontecer. Outro exemplo, quem trabalha em construção civil. Construção civil, determinados passos da obra geram deterioração se você não concluir. Então, está construindo a laje e tem que concluir a tempo porque está se aproximando uma chuva, por exemplo. nesse caso, pode-se autorizar a jornada suplementar desses trabalhadores para que eles venham a implementar maior serviço e dar maior celeridade trabalhando em horas extras, em horas acima daquilo que está contratualmente previsto para que eles venham a concluir a obra dentro do prazo que é necessário para que não venha a se perder tudo aquilo que já foi realizado. Certo? E a hora extra, gente? Sempre vai ser paga? Em regra, sim. Tá? Em regra, o comum é que essa hora seja indenizada. Então, eu vou receber a hora normal, o valor da minha hora normal acrescido de 50%. Então, essa minha hora, ao invés dela valer 100%, ela vale ali 150. Tá? É 100 mais os 50%. Quando a gente faz o cálculozinho, normalmente a gente pega esse valor da hora e costuma multiplicar por uma fraçãozinha de 1,5 que é o valor da hora cheia 1 mais 50% dela. E aí a gente acha o cálculo do valor dessa hora extra. Mas existe o que a lei também autoriza que a gente chama de banco de horas. É uma forma também de compensação. então não significa que a hora seja paga somente em pecúnia, somente em dinheiro. A hora extra ela também pode ser compensada através de banco de horas de modo que o trabalhador realizou uma jornada extra hoje, ele trabalha algumas horas a menos no dia seguinte. Duas observações. a hora trabalhada no dia não pode ser superior às 10 horas também diárias e esse banco de horas ele não pode ficar ativo por um período superior a um ano. Então essas horas elas têm que ser usufruídas têm que ser gozadas dentro desse período. Com relação à hora suplementar num contexto geral numa abrangência geral é isso que a gente tem para trabalhar. Então fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu a gente consegue perceber que existe uma preocupação do legislador em relação à jornada de trabalho. Se assim não fosse não haveria o que a gente tem chamado de jornadas de jornadas controladas. Então é por isso que existe o controle e é para isso que existem as regras que coordenam e que controlam a funcionalidade dessas jornadas. Com isso nós ficamos aqui e encerramos o conteúdo dessa aula. Eu convido vocês a participar conosco dando continuidade ainda referente à jornada mas num tema específico que nós vamos falar em relação aos períodos de descanso que estão intimamente ligados às jornadas de trabalho. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você Legenda Adriana Zanotto